A situação da revisão médica nesta segunda-feira, a situação do Elton, do Jeff e do Eduardo. Eduardo já treinou ontem, não houve nenhuma queixa, nenhuma piora do quadro, pois ele participou normalmente também do trabalho, um pouco ainda aquém do esperado, mas só precisando de tempo de recuperação, amanhã ele vai participar sem problema algum. Jeff já está um pouco melhor, treinou também no sábado e ontem, hoje está liberado 100%, sem problema algum para o jogo. O Elton foi no primeiro tempo ainda da partida de sábado, ele sentiu a região posterior da coxa esquerda, que foi substituído, já iniciou o tratamento no próprio sábado mesmo aqui, fez a partida da terapia ontem e hoje pela manhã, mas ainda incomoda um pouco a expectativa que seja uma lesão leve, um estiramento leve, hoje à noite ele tem um exame de imagem, tem um exame de hoje mais tarde, e aí para a gente definir o tempo, a expectativa é que ele possa ficar à disposição no próximo sábado. Se houver uma lesão um pouco maior, aí pode ficar aí na casa dos 15 dias. Doutor, há quais cuidados específicos do Ronaldo ao estacionamento submetido? Qual a condição dele de jogo? O Ronaldo já foi, desde a substituição, já foi feito toda a parte aí de medicações, no exame clínico com teste neurológico, não houve presença de lesão, ele ficou sob observação da parte neurológica, mas evoluiu muito bem, ele ainda sente um pouco o incômodo na região da bancada, até pelo garrão hematoma que ficou no local, mas não vai prejudicá-lo em nenhum momento aí da partida, ele pode treinar, inclusive cabecear sem problema algum. Obrigado.